tem a menor importância para nós. Analisando o problema do que está acontecendo, nós queremos tirar conclusões, em primeiro lugar, da importância política desse acontecimento. A relação entre os palestinos, por um lado, e a população do Oriente Médio, por outro, e o Estado de Israel, ela muda com o que aconteceu, acho que foi hoje tudo isso daí, muda com o que aconteceu hoje. Nós estamos aqui diante de um ponto de inflexão na crise política mundial e na crise do Estado de Israel. Sobre isso daí nós não podemos ter absolutamente nenhuma dúvida. Por quê? E o que significa isso? O próprio fato histórico de que isso nunca tenha acontecido e que tenha acontecido agora mostra que nós estamos diante de um processo de decomposição da dominação imperialista no Oriente Médio. nós já falamos disso aqui. Nós já falamos que o Irã e a Arábia Saudita se entenderam numa série de coisas. É um sintoma disso daí. A Síria foi readmitida na Liga Árabe. O Oriente Médio todo se inclina em direção à China e à Rússia. Nós já tínhamos falado disso. Esse acontecimento aqui marca um novo degrau na evolução dessa situação. E por que que marca? Porque justamente é um fato inusitado. Nunca tinha acontecido. É muito interessante notar o seguinte. Os palestinos, eles entraram no território israelense por convencionalismo. Nós falamos isso. Porque tudo ali é Palestina. e eles dominaram a situação contra as forças armadas israelenses. Basta ver as fotografias. Os guerrilheiros do Hamas tomando tanques, tomando carros de combate. Prenderam um general israelense. Esse é um fato muito importante. Independentemente de como a coisa vai se desenvolver, está claro que nós entramos num período de grande turbulência para o Estado de Israel. É muito interessante tudo isso que aconteceu pelo seguinte. Primeiro, os israelenses foram surpreendidos pela quantidade de armas que o Hamas exibiu aí nessa ofensiva. os drones, os mísseis, etc. Uma notícia na imprensa dá conta de que, e isso daqui é muito engraçado, essas armas todas vieram da Ucrânia. São armas da OTAN e dos Estados Unidos que foram, segundo a imprensa, elas foram vendidas no mercado negro e compradas pelo Hamas no mercado negro. E aí o Hamas está usando as armas da OTAN contra a Israel. É muito curioso isso daí. Uma outra coisa interessante é a seguinte, essa é uma pergunta importante, como é que essas armas chegaram na faixa de Gaza? para o pessoal entender, a única maneira que os palestinos têm de se comunicar com o mundo exterior, já não vou dizer transportar um foguete, se comunicar, é através de túneis que permitem que eles saiam da faixa de Gaza e cheguem na região do Sinai e no Egito. Tudo bem, os israelenses frequentemente estão fechando esses túneis, os egípcios também e tal. É difícil que você passe lá. Mas aí acontece o seguinte, eu vi uma notícia, na minha opinião está relacionada com isso, de que o governo egípcio informou o Estado do Israel de que se houver uma operação por terra na faixa de Gaza, o Hezbollah vai entrar no conflito diretamente. Quer dizer, a situação no Egito, o Egito era uma espécie de pilar da sustentação da ordem imperialista no Oriente Médio. É uma situação bastante crítica. O Egito entrou nos BRICS também. Se aproximou da Rússia e da China. O Egito inclusive fez manobras militares junto com os russos. Um ano e meio atrás, ou coisa do gênero. Quer dizer, a situação no Egito é uma situação crítica também. Os países do Oriente Médio não estão se aproximando dos russos e dos chineses por uma questão ideológica. Eles estão se aproximando dos russos e chineses porque há uma grande crise social em todos esses países. Quer dizer, se você vai ter que enfrentar uma ampla rebelião da população do seu próprio país, você tem duas possibilidades. Uma, reprimir de uma maneira muito violenta essa rebelião. E outra, é se adaptar à situação evoluindo à esquerda. ou se você se aproxima da China, da Rússia e tudo mais, você está evoluindo à esquerda. Você pode chegar a ter uma política mais nacionalista. quer dizer, há uma dissolução da ordem imperialista no interior dos próprios estados do Oriente Médio. Não fosse isso, não seria possível ver o que nós estamos vendo hoje. O país que apoia o Hamas. do Oriente Médio 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 Médio